Eu só sei penar Que eu só sei descrever Eu só sei pagar Pra me convencer Que eu não sei ganhar Que eu só sei perder Que eu não sei matar Eu só sei morrer Que eu só sei cantar Que eu só sei dizer Só sei me calar Pra me aborrecer Nessa escuridão Quero me acender Quero me atiçar Doa quem doer Meu violão Que é meu fruto Que é meu fruto Minha estrada Meu escudo Minha espada Já não pode morrer Já não pode morrer Sem viver na rua Se eu só sei Eu só sei penar Se eu só sei dizer Eu só sei Eu só sei Eu só sei Eu só sei Pois meu samba Que é meu fruto Minha estrada Meu escudo Minha espada Não pode morrer Sem viver na rua Não pode morrer Não pode morrer Sem viver na rua Não pode morrer Sem viver na rua Sem viver na rua Sem viver na rua